Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de fazer tudo diferente O passado passou, tudo mudou, tô me adaptando a presente Felicidade, queria pra sempre, mas não é só disso que nós vivem É que em tempos de crise, momentos difíceis, guerreiro bravo não desiste Bico quer na vida dar palpite, mas não sabe como nós vivem A fita é o seguinte, diversos calibres, barracos de madeirite Se tu achar errado, critique, Deus deu livre arbítrio pra isso Vai pela sua mente, seja consciente, oi o conselho de amigo Tô vivendo por sua intensiva, Deus tá me proporcionando isso Hoje no berço deitado eu fico inconformado, que parece tanto comigo Quero fazer até pros inimigos, um plano é um futuro melhor Quero tá de naveira a semana inteira e gastando placo sem dó Foi mais só, que a vida não é do jeito que a gente quer Me diz quem não quer, pão é dinheiro e mulher Com espaço ou sem espaço eu vou seguir na fé Eu vou na fé, assim que é, mané É mais só, que a vida não é do jeito que a gente quer